Esse é o DJ G4 e esse beat é muito bom DJ Guizinho, copia não comem O DJ Rafa da BR, vai pra te passar Sabadão de maconha, esqueci o que eu ia cantar Só não esqueço uma coisa, a forma de docentar Oh, oh, eu vou votar, oh, oh, eu vou votar Sabadão de maconha na tocha, eu vou empurrar Sabadão de maconha na tocha, eu vou empurrar Sabadão de maconha na tocha, eu vou empurrar Não pode ver meu pouco, cupo e skin govaga lume Não pode ver meu pouco, cupo e skin govaga lume Ela é cachorra, você assume Não pode ver meu pouco, cupo e skin govaga lume Esse é o DJ G4 e esse beat é muito bom O DJ Guizinho, copia não comem O DJ Rafa da BR, vai pra te passar Sabadão de maconha, esqueci o que eu ia cantar Só não esqueço uma coisa, a forma de docentar Oh, oh, eu vou votar, oh, oh, eu vou votar Sabadão de maconha na tocha, eu vou empurrar Sabadão de maconha na tocha, eu vou empurrar Sabadão de maconha na tocha, eu vou empurrar Não pode ver meu pouco, cupo e skin govaga lume Não pode ver meu pouco, cupo e skin govaga lume Não pode ver meu pouco, cupo e skin govaga lume Ela é cachorra, você assume Não pode ver meu pouco, cupo e skin govaga lume Ai, pira, se a gaxi, babá Ai, pira, se a gaxi, babá Se a gaxi, babá Ai, pira, se a gaxi, babá Ai, pira, se a gaxi, babá Tchau, tchau